Um idoso de 61 anos, ele foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva em Santa Maria do Suaçuí. Segundo a Polícia Civil, o homem era investigado por tentar matar o atual companheiro da ex-namorada dele. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes dessa ocorrência que se passou em Santa Maria do Suaçuí. Bom dia pra você, Alessandra. Bom dia, Niko. Bom dia pra todo mundo que está aqui ligadinho acompanhando o BG conosco. Ô Niko, o homem foi encontrado num canavial na zona rural de Santa Maria do Suaçuí. E esse mandado de prisão preventivo foi cumprido pela Polícia Civil ontem, quinta-feira. O homem é apontado como o autor de uma tentativa de homicídio que foi cometida contra o atual namorado da ex-companheira dele. De acordo com o boletim de ocorrências, na época, esse homem, né, esse crime aconteceu no mês de setembro, né, aliás, perdão, foi no mês de junho deste ano. Confirmando aí o mês de junho deste ano que esse crime, né, que essa tentativa de homicídio aconteceu. E conforme o boletim de ocorrências, esse homem vigiava esse casal quando eles saíam de uma festa. E quando eles chegaram na casa da namorada, ele então cercou o casal, cercou essa vítima e então o golpeou com um canivete no pescoço. O suspeito já está no sistema prisional, Niko? É, já está no sistema prisional. E a gente continua falando de mais um caso, né, de envolvimento amoroso, termina o relacionamento, a pessoa tem direito a tocar a vida pra frente. Aí, mas o outro, como diz o Vantone bem, né, acha que tem aquele sentimento de posse, pode ser apropriado de uma pessoa, acha que é pessoa ou objeto, não tolera que outro se aproxime dessa pessoa. Os relacionamentos ficam mal resolvidos. E aí vai gerando a vida toda, né. E há casos em que a mulher, às vezes, vai contar pro próximo pretenso namorado que teve um caso assim, assim, a pessoa até, não, não vou me envolver com você, não. Porque, infelizmente, é isso que está acontecendo.